Música Fique frio, o tempo quente está começando com muita energia pra você Uma escolha reflete em sua visão Lentes anti-reflexos, tudo mais claro e nítido Conselho do Delfino As lentes anti-reflexos possibilitam a redução, como o próprio nome diz, de reflexo na lente do óculos Sem tratamento anti-reflexo, a maior parte da luz é refletida pela superfície da lente O tratamento anti-reflexo permite transmissão de luz A qualidade da imagem que vem para o olho, ela vem de maneira perfeita, ela vem nítida Então o olho não sofre com essa interferência Sentimentos bons, emoções de amor, saúde é também um tratamento da alma Unimed Teresina Nesse período que vem se aproximando o Natal, nós lembramos da palavra de Jesus Que diz, amai ao próximo como a si mesmo A melhor maneira de manifestar esse amor a si mesmo é cuidando da sua própria saúde Que é o maior patrimônio que nós temos Então vamos direcionar o nosso pensamento e nos cuidar cada dia mais Para preservar e manter a nossa saúde, que é o nosso maior bem Como saber calcular o tempo de exposição segundo o fator de proteção ao sol? Sandal responde para você O fator de proteção indica o tempo máximo de defesa contra os raios ultravioleta Antes da reação de vermelhidão Quanto mais rápido uma pele desprotegida ficar avermelhada Maior deve ser o fator de proteção usado Uma pele que é vermelha 10 minutos depois de exposta ao sol Aplicando um FPS 15 ganha 10 vezes 15 igual 150 minutos de proteção São 2 horas e meia Com um FPS 30, ou seja 10 vezes 30 igual 300 minutos A proteção máxima passa para 5 horas E assim sucessivamente Água pura é o mesmo que água mineral? Ouro da mina responde Água pura é apenas água, H2O, isenta de sais É usada em laboratórios para pesquisa científica e análises A água necessária ao nosso organismo e a saúde é a mineral Natural como o ouro da mina Ou enriquecida com sais necessários Às reações do corpo e ao nosso equilíbrio E a água destilada, o que é? Destilada é a água isenta de sais dissolvidos E que tem pH neutro, categoria 7 E em sua composição, existem unicamente as moléculas de água Constituídas pelos elementos oxigênio e hidrogênio Uma empresa multimarcas Um shopping da irrigação Água limpa, o nome diz tudo Quase 70% da água que usamos no mundo É gasta com irrigação Água é valiosa Na hora de irrigar, não faça improvisação Na água limpa, as tecnologias e soluções são integradas Água limpa, o shopping da irrigação A partir de agora, você acessa o cidadeverde.com E concorre ao acesso premiado da Bortica Mas amanhã tem mais Tempo Quente Com energia pra você Música Música Música